Esse é do Zé Aurelio, uns garrotes do top aqui ó, a dois mil reais um pelo outro aqui ó, garrote em mães aqui ó A dois mil reais Esse aqui é a dois mil e seiscentos reais Esse garrotinho aqui bom hein, a dois mil e seiscentos reais A dois mil e seiscentos reais Eita Ricardo, quantos tem aqui, tem umas vinte? Vinte e cinco Tem vinte e cinco ó, e o preço tem lá Ricardo? R$1.850 E é barato assim né? É no preço mesmo, pra vender mesmo É pra vender mesmo, tem ganho E o preço A mil e oitocentos e? R$1.850 R$1.850 Cada faz quantas arroba aí, tem umas nove cada uma? Nove arroba Nove Isso aí ó R$1.850 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 É grande, viu? Grande mesmo O ladão aí, olha Comprece